Se ligue, olhe só pra você ver, eu e o Yuri aqui no meio da rua indo pra casa agora, tá ligado? Vim pegar ele no colégio. Tive que passar na frente de uma academia aqui, meu irmão, pense num negócio. Academia é só pra mulheres, filho, não é só pra mulheres, tá ligado? Nossa, meu irmão, bagulho louco, vamos mudar de assunto, né? Se ligue, olhe só pra você ver, o negócio de Yuri é ir pra casa dos amigos dele, sozinho em casa, e não tenho mais um menino pra brincar, arrumar outro do colégio que é ir pra lá direto. Mas como levar ele pra lá assim? Não dá pra levar ele assim num supetão, tá ligado? Eu falei, olha, Yuri, tem que falar com os pais do menino, tem que falar com o avô do menino, com todo mundo do menino. Olha o cadastro aí, vai. Ele anda o dia inteiro com o cadastro desamarrado, porque ele, olha aí, daqui a pouco desamarra, tá ligado? Só fica bem, ele não liga não, ele tá nem aí, diz ele que é mais da hora, tá ligado? Que fica pisando de vez em quando, atropessado, olha aqui, ó. Cadastro já desamarrou todo mundo, não vai amarrar não, hein? Não, não. Não, pera aí, pera aí, pera aí, velho, na moral, de lá pra cá, olha aí o cadastro, deixa eu ver. Amarra pelo menos um, Yuri. Putz grama. Olha, nem focar o bagulho que é, mano. Quantas vezes você amarra o cadastro por dia, Yuri? Fala aí. Cem. Mais de cem, eu acho, Yuri. Mil, então, finito. É, eu acho que sim. E pra finalizar a história aqui, tá ligado? O Yuri veio hoje com uma lista de mais de todas as operadoras, aqui é pra poder avisar pra mãe, ligar pra ela, pra poder perguntar se pode levar Yuri pra lá. Olha que onda, velho. Um amiguinho dele aqui é brotherzinho, mas chegar de supetão na casa dos outros não rola, mas pelo menos vai ter telefone agora pra ligar. Enfim, acabou a missão de ir pegar Yuri no colégio. Vamos, 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 vamos entrar. Ai, que trampa mesmo, meu Deus doido. Olha só, olha só pra você ver o que que eu achei. Bom, seguinte, se liga. É daqui que vem a minha internet, tá ligado? Vim aqui ver a internet, lerdona. Tem que botar o bagulho pra andar, né? Finalizando, cadê? Cadê? Cadê a moto? A moto já tá aqui dentro. Já tá aqui dentro. Olha só pra você ver. Olha só pra você ver. Por que que esse menino me convenceu, velho? Bota o guardada. Vou levar ele agora na casa desse brotherzinho dele. Vocês não tão vendo nada, né? Vamos acender a luz. Bom, vou levar Yuri na casa do amigo dele. Porque a estratégia dele foi inteligente, né, pai? Eu liguei pra mãe lá, trocar uma ideia com a mãe do moleque. Pai, vou deixar ele lá umas duas horas brincando com o moleque. E vou levar ele. Galera, nós vamos empinar a XRE. Viu, o que que vocês acham? Nós dois, eu e ele. Aí de empina. Empina no empina. Bora, Yuri, velho. Bora, tem que ir, né? A missão é essa. Cadê? Cadê você? Vamos que vamos. Se eu não estiver na assistência... Hã? Vamos fazer outra passagem aqui muito louca. Não é não, pai? Olha lá. Aham. Uhul. Azar foi cabeça. Agora Yuri. Tira o capacete, mané. Ok, galera. Já levei o moleque lá. Agora tá voltando pra casa. Daqui a pouco eu vou buscar de novo. E é isso aí, galera. Se você gostou aí do vídeo, quer continuar curtindo aí o rolê do maluco da Kombi, do Léo do Arroz, é isso aí. É só se inscrever no canal. Tchau pra você. Até o próximo rolê.